Oi meninas, começando mais um vídeo para o nosso canal, se você é novo ou novo por aqui, não esquece de se inscrever, deixar seu joinha e comentar. Meus amores, estamos indo lá na rua, que é isso, Ju? Estamos indo lá na rua, a gente vai ver se a gente encontrou o controle, a gente vai comprar o controle, é... Como é o nome, Alexandre? Uma vasilha grande. Controle, é, hein, Alexandre? O controle universal, é o controle universal, não é? Porque vai ser o único que vai dar jeito para conseguir a gente ligar a televisão, por quê? Porque a gente abaixou o controle no celular, no meu, no dia, Alexandre, escuta, não deu certo. Porque eu tinha tirado a tomada da televisão, da tomada, tirei o LED do coisa ali, então saiu a senha, então o controle não ia nem para lá nem para cá. Aí a Alexandre pegou lá do trabalho, a secretaria deu esses negócios aqui, aliás, mouse, para ver se conseguia. Do mesmo jeito, gente, nem vai ficar certinha rodando na tela para lá e para cá, mas não consegue resolver de nada. Então, a gente vai ver se a gente consegue pegar lá. E a gente também vai passar na loja para saber sobre, porque ela ainda está na garantia, sabe? Para, mas acredito que não dê certo a gente pegar outro controle, porque como o controle foi molhado, né? Se tivesse sido, é, pifado de alguma coisa, talvez daria certo. Mas é isso, fomos na rua agora, né, Lulu? Uhum. Gente, chegamos aqui na rua, a gente vai lá na loja, ver se a gente tem que pegar. A gente já passou em outras lojas, só que não encontrou. Vamos em outras lojas. É, Silvia. É, Luísa, nunca fala. Mãe, é só te falar. Mãe, é só te falar. Mãe, é só te falar. Controle de videogame. E tem o teclado. Ah, tá te vedo, que tem um. Tem um? Tem um. Nem fala. E atrás do papai, é? Pessoal. Gente, Alex, não foi ver se tinha o controle lá. Vamos lá, ele tá chamando ali, ó. A gente não achou o universal. Vamos ver quanto é esse aqui. Quanto é? Gente, esse aqui tá de 30 reais, que é o controle dele, só que não é o original. E o universal tá de 60 reais, só que não tem, né? É. Vamos levar ele por enquanto. Agora, tem que ter todo o cuidado agora do mundo com queda, né? Porque esse aqui, que não é original, qualquer quedinha. Olha como é maneiro, né? Globo e preço. Eu achasse, bicho, como é grande, olha essa nota que é o da gente. Eu achasse a capinha, né? Que é a capinha. Oi. Depois, mamãe compra. Viu? Cadê o relógio? Tá olhando. Olha, Luísa. Que óculos lindo. Cadê o relógio? Depois, mamãe vem olhar, meu filho, compra. Olha que lindo. Tá de 20 reais. Depois, mamãe vem e compra pra você e Samuel. Olha que esse aqui, como é lindo pra mamãe. Muito bonito. Gente, a gente comprou o controle. E a gente vai aqui na outra loja ver se a gente consegue, se a gente vê o preço de umas caixas. Desistir de quadrilha, gente, como é lindo. Depois, a gente vem olhar. Olha lá, hein? Gente, a loja era aqui, aí ficava aqui fora, só que não tem. Só se tiver lá dentro. Vou dar uma olhadinha bem rapidinho, só pra conferir os preços. Mas eu acho que na outra loja é mais em conta. Olha ali. Ou não é? Eu não. Gente, vamos dar uma olhadinha. Essa aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Deixar a lasanha, né? Olha essa aqui, ó. Vamos ver de quanto tá. Olha, gente, tá. Vem de como é caro, viu, Alexandre? Um saludo pra levar pra rua, pra colocar. Um saludo. Sim. Aí tem essas outras. Essa aqui é de quanto? Ó, essa aqui é de 30. Teria que ser duas dessas, né? Bora, Luísa? Tá grande. Só é sempre pouco e a pequena é 30. Ei, a Lasanha, eu só quero queijo. Olha só. Aí, gente, é bem cara. Bem cara mesmo. Mas eu não vou comprar hoje, não. Só depois. Minhas, olha só. Acabando de chegar em casa. Comprei o bolo de maracujá. Maracujá. Aqui, gente, a pregou na sacola. Eu experimentei um pouquinho esse... Esse docinho. A gente nem gosta de maracujá, não. Só tem a cor de maracujá. Não sei o bolo, né? Aí, a gente trouxe dois pacotinhos de suco. Ó. Pra gente fazer maracujá com tangerina. E eu peguei aqui, ó. Um docinho desse. Que esse docinho é tão gostoso. A gente tem coco dentro. É uma maravilha. E trouxe também uma água mineral. Que a gente tava bebendo no meio da rua. Oxa, a mulher disse que prestava. Né, nas pilas, não. Ah, porque tem esse córrego aqui, ó. Uhum. Mas como é que você disse que não prestou? Se atrás ainda tá ligando. Porque eu liguei aqui. Foi? Será que nessas pilas aqui desmantelou? Mas essas pilas é nova, gente. Eu comprei quatro pilas. É, conjuntinho de pila. Ou foi dois? Aí colocou no controle novo. Não deu certo. Vai, não? Vai, não. Deixa eu carregar aí. O pedaço que ela passou muito é desligada. É, pode ser. Quem tirou da tomada? Quem tirou? Eu vou saber. Sei não, não. Sei não. Não, a mulher disse que pegava em toda a televisão. A menina falou que pegava em toda a televisão. Não tá pegando. Vamos ver. A gente vai esperar. deixar aqui porque faz um pedacinho ali pra poder ver se ela liga. Porque, às vezes, foi porque passou muito tempo desligada, né? E eu vou comer um pedaço de bolo, não de fazer o suco, gente, que eu tô com fome. Não tomei café, não de fazer o suco, mas o Luiz ainda comeu um pão. Gente, se eu não comer de manhãzinha, dá dor de cabeça. Já tá querendo dor de cabeça. Pior que não tem café. Gente. Esses bolos que a gente compra ali, tem maracujá, tem limão, tem não sei o que. Só é essência que eles botam. Porque, ó, nem aqui tá cheirando a bolo de maracujá, não tem nada de maracujá. Até o melzinho aqui, só é amarelo, não tem gosto de maracujá, não. Então, tem de gosto de maracujá. Aí, sobe um cheirão danado lá. Vamos comer, mãe. Certo? E o que? Maracujá. Gente, eu vou ficar comendo aqui. Vou fazer o suco. Vai fazer o suco? Dizendo que ela vai fazer o suco. Que é pra vocês dizerem que ela é uma menina que a ajuda. Gente, ela ama na hora que vocês falam dela. Porque, como vocês falam dela, eu sempre lê o comentário pra ela. Ela fica toda... Qualquer pessoa diz alguma coisa que ela é inteligente, que ela é não sei o que. Oi. Hoje é quanto, né? Hoje é... não sei não. Não sei nem a dada do dia, hoje, do mês. Dizendo que o controle não funcionou. Ô, meu pai, sabe? Garanteu a gente que ia funcionar esse controle. Não funcionou. Então, a Alexa colocou de novo na sacola. E como hoje é sábado, não... Ele foi trabalhar, gente. Ele era ter trabalho amanhã e não foi. Já vai poder resolver umas coisas. É... Luísa, vem cá. Bota esse boleiro na sacola. Minha filha, não bota mais coisa assim na... Gente, Luísa, bota pão, bolo, pedaço de bolo aqui, ó. Eu sempre reclamo com ela. Não pode, minha filha. Vai guardar na sacola. Aí, gente, eu... Não vou mais lá embaixo. Porque é longe e eu tô cansada. Chega que a gente tá enjoando. Porque a Alexa anda ligeira. Eu também ando ligeira, mas ele anda mais do que eu. Então, vamos deixar pra trocar na segunda-feira. Eu não tenho como mais ir lá embaixo, gente. Tô super cansada. Vou encher aqui essa garrafa. Tenho algumas coisas pra fazer. Tenho que organizar ali na sala. E é isso. Nossa luta aqui de água. Eu vou organizar também almoço. A gente comeu o boinho. Mas quando enchi a barriga, enchi. Eu vou ter que ter na minha água. Encheu a barriga, encheu. Mas quando for mais chato, tá todo mundo com fome. Então, eu vou organizar um almoço também. Cheguei em casa. Fomos cortar o cabelo de Samuel. Fiquei não organizando a minha sala. Nem o celular não levei. Gravei do de Alexan. Vamos ver se a gente vai conseguir... Se ele vai conseguir passar pra mim. Porque uma vez não conseguiu. Eu perdi um vídeo que eu gravei no celular dele por causa disso. Mas tá aqui. Ele já cortou o cabelo, ó. Olha aqui, vó. Cortou o cabelo. Ficou lindo, vó, vó, vó. Gente, cortou. Ficou mais baixinho. Ficou super grande. Meu filho, gostou? Agora eu vou organizar uma jantinha aqui pra nós. Porque o judio foi bem corrido. Então, a gente demorou bastante lá. Porque tinha bastante gente lá no salão. Antes de Samuel. E agora eu vou preparar a minha janta. E meninas, eu cortei coentro. Só que eu não vou usar esse coentro agora. Vou usar ele pra finalizar. Aqui cortei pimentinha de cheiro, tomate. E esqueci de cortar a cebola. Mas eu vou pegar. Pra temperar nosso frango. Tem alho aqui. Tem molho também de alho. Tem colorau. E lemão pepe também eu vou usar. Coloquei também batata, gente. Eu comprei duas batatas pra cozinhar. Deus quer que essas batatas sejam docinhas. Aí aqui, ó. Eu tô dando uma seladinha no frango, né? Nas coxas de frango. E aqui tem um macarrãozinho que sobrou. Mas talvez você precisa fazer o cuscuz ou o arroz. Música 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 Meninas, eu vou agora temperar aqui o nosso frango, né? Vou colocar esse molhinho. Vou colocar coral. Colocar o nosso temperinho, gente. Esse limão peco. Pensa num temperinho que é gostoso. Que pena que eles vêm esses pacotinhos um pouquinho. Não dá quase pra nada. Mas sempre que eu desço lá na rolinha, eu escrevi no mercado, não encontrar. Lá com certeza tem pra vender a gramel. Aí aqui eu tô colocando, ó. O resto da pastinha de alho. Oi, gente. Essa pastinha, eu gosto dessa pastinha. Ela sem sal. Só que essa daqui não é a da marca que eu trago. Ela é de outra marca. Ela não é tão saborosa, não, sabe? A água que eu trago é mais gostosa. E esse mês que eu tô fazendo minhas compras, eu vou trazer uma da grande. Pra render mais. Aí aqui, gente, eu vou colocar o coqueado. Só que eu vou colocar mais água. Vou colocar nossos temperinhos aqui. Fez, mãe? Batinho aí. Batinho aqui é caindo. A tomate, gente. E a pimentinha de cheiro. E eu cortei três cebolas, porque a cebola é pequena. Porque ela tá grandando mesmo. Aí o coque. O coque eu deixo pra colocar... Vou colocar só um pouco. Eu deixo pra... Finalizar, né? Olha só. Não sei se tá dando pra vocês verem, gente. Porque... O suporte tá tão alto. Acho que assim dá pra ver melhor. E eu vou colocar essa batata pra cá. Pra essa boca. Deixar aqui. Gente, derramou bastante água. Na boca do meio, porque essa vasilha é furada. Aí aqui eu vou deixar... Pegar aqui a figura. Quando pegar, gente, eu vou tampar. Pra cozinhar o frango. Gente, a nossa comida tá lá no fogo. Eu vou fazer aqui, menino, uma gelatina aqui pros meninos. Ah, na verdade, eu vou tentar fazer um fine. Que eu vi na internet. Pra os meninos. Que eles que querem pedir pra comprar no supermercado, gente. Sai bem caro. Então, eu vou usar, ó. Um sachezinho de gelatina. E colou. Essa gelatina aqui, gente, ó. Ela sem sabor. E eu comprei duas dessas. Só que na receitinha que eu fiz, só usa uma. Tava com vontade de colocar ajuízo, mas... Tem medo da receita de zandar. Não dá de certo, né? Ah, eu vou colocar um. Só que o tanto de água, gente. Que eu vejo. Eu vi várias receitas. Eu achei muito pouquinho. Mas... É 100ml de água. Aí mistura tudo. Mistura bem misturadozinho, gente. E deixa ela descansando. É, vozinha. Ele fala, um migode. Ó, tem que mexer, gente, pra dissolver toda a gelatina, né? Aí vai deixar ela descansando aqui, hein? Pera aí, só quando fizer. Tem que deixar ela, escuta, Luísa, descansando. Pra depois ela ir pro micro-ondas. Vou rodar depois, calma. Depois ela vai pro micro-ondas e depois eu coloco nas forrinhas. Vou deixar descansando aqui. Olha só, eu já tirei aqui o frango. Quer dizer, eu tirei da pressão, né? Aí coloquei coentro. Já tá finalizando. Vou esquentar ainda aquele macarrão. Tô fazendo aqui cuscuz. Coletei um pouco. Um pouco de cuscuz. E nossa batata, gente, ainda não tá boa. Eu coloquei mais água. E nossa batata, gente, ainda não tá boa. E nossa batata, gente, ainda não tá boa. Meninas, é esse ponto aqui, ó, que ela fica. Aí esse pontinho aqui, ó, ela já hidratou. Então eu vou levar pro micro-ondas. Meninas, já falei uma coisa que o meu micro-ondas não tá funcionando, ó. Ele tá ligado, mas, ó, é aqui, ó. Gente, morde e apertado não vai. Ele vai pra três segundos, pra um minuto, vai pra onde você quiser. Menos, funciona aqui. Aí o que que eu vou fazer com minha gelatina? Como eu tirei, acabei de tirar a batata, gente, eu vou colocar, ó. A batata tá aqui, porque eu vou até cortar. E vou colocar aqui dentro, pra ver se ela... Eita, agora tem que ficar segurando. Escuta, Samuel. Vou ter que ficar segurando. E vou ficar mexendo aqui. Olha só, meninas, deu certo. Eu mandei a Luísa segurar aí, tá dando certo. Não pode deixar cair água. Mas talvez cair água não tem nadinha, não. Ó, mas tá, ó, já tá quase dando ponto. Só que eu tô aqui me queimando com tudo. A Luísa tá segurando aí. Tá bom, mãe, pode salvar o vídeo. Vou colocar aqui, gente. Eu não sei se vai dar certo, né? Porque eu não sei se esquentou também direito, não. Só que essas forminhas aqui, gente, ela é muito grande. Eu vou... Porque ela é pra fazer chocolate. Eu vou botando de pouquinho pra poder dar em tudinho. Caso sobe aí, eu completo. Parece que vai sobrar. Parece que vai sobrar. Deixa eu ver onde eu... Ó, tem canto aqui que não vai dar pra ficar a orelha toda. Porque... Não, parece que vai dar. Se você for ir colocando um pouquinho, um pouquinho... Ó, mamãe, deixa eu tomar. Ó, mamãe, você não deixa pra mim? Bota lá, gente, ó. Mamãe, você não deixa pra mim? Tá vendo aqui essa partinha aqui? Não deu pra cobrir, mas não tem problema. Tá bom assim. Vou esperar... Pera, solta, vó. Espera esfriar aqui. Aí... Pode levar pra geladeira logo. Mas vou esperar passar só um paracinho pra depois eu levar pra geladeira. Gente, eu já prontei aqui a nossa jantinha. Pera aí que o vó responde. O vó tá gravando. Aqui tá o macarrão. Aqui o cuscuz. Aqui uma batata. O seu meu tá... Tá quente, vózinha. A gente, essa batata tá bem docinha. Ó, e a cor dela é linda. Bem amarelinha. Super docinha. Guardei a outra, ó. Vou deixar pra amanhã pra nós tomar café. Aqui tem uma saladinha, ó. Tem cebola, tomate, limão. Aqui, gente, ó. Deixa eu ver aqui se dá pra focar direitinho. O frango, ó. O frango tá uma delícia. E ali ainda tem um resto de cuscuz. Agora a gente vai jantar. Música Música A gente vai comer aqui fora, porque minha mesa tá cheia de alumínio, que eu vou ainda lavar. Então a gente já preparou a mesa aqui, ó. Todo mundo aqui. Música Música Ó, aqui os meninos ainda tão finalizando. Lulu tá comendo uma coxinha de frango, graças a Deus. Tá comendo quase toda, né mãe? Vovó já comeu uma coxinha de frango todinha, não foi? Eu já, ó. Comedi os coxinhas, o Alexandre já almoçou, já saiu dali. Vizia Maria! Que amor de chame, vó! Comeu o frango todinha? Parabéns! Comeu uma coxinha de frango todinha. E a batata doce também, meu filho, comeu? Gente, ó. Eu acho que já tá pronto. Ah, tá durinho. Vamos tentar desenformar. Pega aí, Luísa. Eu vou tomar nossos acertos. Não, meu filho, que você vai comer o... Coisa, não pode me chorar. Pega aqui, Lulu. Pega aí, direitinho. Gente, tá desenformado. Olha só. Oh my God! Calma, calma. Olha, gente, o primeiro filme. Só porque chegou a orelhinha. Vai tirar a foto bem direitinho. Tá focando aqui, Luísa? Tá. Samuel, tá de perto? Tá pegando ele, não. Não, mãe. É porque... Mãe! Aqui, Luísa. Mãe! 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 Se encaixa eu. Sabe quem ia gostar disso? Noa. Noa. Só uma faixa, meu filho. Mãe! Eu quis encaixa eu. Não, mas não pode pegar você na gravação, senão você tá sem cueca. Não, mãe. Eu tô com picheta. Eita, quase que cai. Olha, gente, tá bem durinho. Será que vai ficar... Minha, minha, minha. Minha, minha, minha. Deve tá gostado. Gente, eu vi as meninas fazendo, sabe com o quê? De dinossauro. Ah, não. Fruta. É. Tipo, o suco da fruta. Aí elas colocam até mel. Mãe, deixa eu. Calma. Deixa eu mostrar as meninas bem direitinho. Tá. Olha que coisa linda. Gente, olha só. Ó. Esse aqui é de coração. É de coração, não. É um... Ursinho. Ursinho. Deixa eu botar aqui que é pra tirar a foto. É pra tirar a foto. Gente, ficou bem firmezinho com a... As... É... A forma. Tipo assim, a... Coisa da gente pegar, ficou parecendo fine mesmo. Deixa eu mostrar direitinho. Olha só, gente. Algumas não pegou a urenha porque foi pouco. É... O líquido foi pouco. Olha, essa aqui ficou a urenha bem fraquinha. Essa aqui também. Mas aí ficou lindo. Lindo, lindo. E a gente vai experimentar. Gente, os meninos estão todos doidos. Vai, Samuel. Pega um... Todo mundo fala que é bom começar pela urenha. Eu vou comer a cabeça dele. Vai comer. É bom. É gostoso? Começa a comer a matinha. Hum, que delícia, gente. O frio ficou parecendo fine mesmo. Só que mais gostoso. É gostoso, vó? Sim. Vai chamar papai pra comer um. Gostou as partes? Amãe, o que que é, vó, pão? Vai chamar papai pra comer um. De uva. Gente, é bom. Gente, é bom. Gostou, viu? Fim de uva. Eu amei. O cacho de uva. Vem experimentar, Laxana. A uva. Fim de uva. Fim de uva. Gente, é muito bom. Eu amei. Mas foi pra provar, apesar que ia ficar na espetura de gelatina. Mas tipo assim, aquela gelatina mais molinha, mas não fica. Ela fica mais fina, mais firme que ela. Bom? Foi, vó. Aprovado. Aprovou? Provou, vó? Segura, minha vó. Senão vai cair no chão. Vai comer a orelha dele. Fala, meu Deus. E o pezinho? Amocha, mamãe. Amocha, mamãe. Diga, isso é o que, mamãe? Isso é fino, hein? Isso é fino, mamãe. O que o vó fez? A mamãe fez. Nós estamos aproveitando, ó. Bem molinho, ó. Amocha, não. Amocha, não. Para não ficar com inveja. Não faz inveja o bebê vovó, não, meu filho. Gente do céu, já é outro dia aqui, é. Meus amores, ontem eu nem finalizei, não foi no nosso vídeo, porque... Fim do que, gente, depois da janta, ainda fui na rua comprar uma máscara de... Eu nem mostrei, acho que nem mostrei pra vocês, uma máscara de nebulizador, sabe? Pra Samuel. Não só pra Samuel, mas também pra Noah. Que ele também precisa, que a kitinha aqui tava bastante velha. E aquela parte de baixo que eu coloco o suro, é os meninos deram o fim. Aí, fim dele, dando nebulização em Samuel, em Luísa. Eles estão gripados, gente. Aí eu faço só com o suro. Tô aqui, meninas, molhando aqui um puscuz, ó. Pra gente tomar café. Por quê? Porque hoje vai ser dia de compras do mês. Glória a Deus, né? Senhor Jesus nos abençoou, né? E hoje a gente vai fazer as compras do mês. Só que eu não vou colocar nesse vídeo, né? Porque senão vai ficar o vídeo enorme. É, a gente vai fazer, a gente vai tomar café. Deixar aqui o nosso puscuz de molho um pouco. Pra poder ele hidratar e inchar mais a massa. Aí, gente, eu já coloquei água também pra ferver. Que é tempo que vai hidratar a massa. Aí a gente vai fazer as compras do mês, se Deus quiser. E eu vou mostrar em outro vídeo, tá bom? Então, é isso, né? Como vocês viram, deixei aqui o nosso puscuz, ó. Pra hidratar, coloquei logo um pacote, gente. Porque aí vai ficar, nós tomar café, todo mundo tomar café. Eu vou fritar ovos, né? E... Quando eu chegar das compras, se não der tempo eu deixar já o almoço pronto, aí já tem cuscuz pronto. Tem um resto, ó, de frango aqui, ó, que sobrou. E a gente faz algum... um suquinho, né? Que tem limão ali. E a gente almoça. Se caso não der tempo eu deixar o almoço pronto. E aí, é isso, né, meus amores. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa bastante joinha, comente, compartilhe. E até a próxima, se Deus quiser.